Oi gente, tudo bom? Olha quem tá comigo aqui hoje, a Alessia da Soibelly. Oi gente, boa tarde, tudo bem? A Alessia é a responsável da Soibelly aqui junto com a Thaynara, né? Que não tá aqui porque teve bebê. De licença maternidade, cuidando do pequenininho a rua. Hoje a gente vai saber tudo sobre tratamentos estéticos pro rosto, pra pele. Pra celulite, gordura localizada, estria. Então fiquem ligadas aí que agora você vai saber tudo sobre esses tratamentos pra ficar mais linda aí pro verão. Então gente, eu pedi pra vocês deixarem perguntinhas lá numa foto do meu Instagram. E agora a gente vai responder todas elas, tá? Então começando pela primeira pergunta que foi da Carol, underline CFDS. Ela perguntou, o que você recomenda pra diminuir as espinhas? Qual tratamento que é indicado pra diminuir espinha? Então, pra diminuir as espinhas, o ideal é você ter uma rotina de cuidados com a pele, né? Lavar o rosto pelo menos três vezes ao dia, usar um esfoliante, usar um protetor solar antifoliosidade, fazer limpeza de pele. Esses procedimentos vão ajudar bastante a melhorar as espinhas. Ah, isso aí, gente. Tem que se cuidar. A próxima pergunta é da blog Ingrid Brandão. Abaixo dos meus olhos tenho muitas linhas, como se minha pele estivesse craquelada. O que seria bom nesse caso? Então, aí nesse caso seria bom de fazer uma avaliação. Mas ela poderia estar começando a hidratar mais essa pele, provavelmente a pele dela deve ser desidratada. Então, beber bastante líquido e usar um hidratante de acordo com o tipo de pele dela. Mas aí nesse caso a gente teria que fazer uma avaliação mais detalhada. A Mariana Mota disse, Preciso de ajuda para como fazer a maquiagem não craquelar tão rápido. Minha pele é oleosa e eu limpo, tonifico, passo o primer antes da base e tal. Mas depois de uma hora a pele já começa a craquelar. Então, geralmente a pele oleosa não tende a ficar craquelada com a maquiagem. Então pode ser a maquiagem errada, né? Usada de forma errada. Então ela tem que ver direitinho se ela está usando o tipo de maquiagem correta para a pele dela. Será que ela está usando hidratante? É, ela está hidratando a pele, isso é importante também. Porque pele oleosa também hidrata, né? Hidrata, com certeza, com os cosméticos corretos, né? Hidrata sim. A Cici Tavares Blog disse, Então, o pós-cirúrgico, o ideal é fazer a drenagem linfática. Então ela tem que esperar a liberação do médico dela. E assim que ele liberar, ela começar a fazer a drenagem. Que é muito importante, vai auxiliar muito nela nesse processo. E a drenagem linfática, assim, ela tem algum cuidado específico? Ela pode ser, sei lá, pode acontecer alguma coisa errada com a drenagem? Não, não. O ideal é que ela procure um bom profissional. Porque tem muitos profissionais que vendem drenagem e acabam fazendo a massagem modeladora. Então não é o correto. O correto é realmente fazer a drenagem linfática. Qual a diferença da drenagem para a massagem modeladora? São os movimentos. A drenagem são movimentos mais superficiais, né? E são leves. Nada de agredir aquele tecido que já sofreu muita agressão por causa da cirurgia. A massagem modeladora são movimentos mais vigorosos. Então, nada de modeladora. Só a drenagem linfática. A Lea Oliveira S. perguntou, qual é a mágica para emagrecer? Porque eu estou comendo igual um boi ladrão. No meu caso, sou mágica mesmo. Já tenho até a varinha do Harry Potter. Só faltam as palavras mágicas. Nesse caso, é só dieta, né? É foco na dieta. É foco na dieta, atividade física. E entrar com o tratamento de estéticos para auxiliar a perder aquela gordurinha que está difícil. Isso aí, não existe milagre. Não, infelizmente. Tá, vamos lá. Janine Veiga falou. Quero saber dicas para acabar com as minhas bastante olheiras. Por mais que eu durma três dias direto, elas sempre estão aqui. Estão tão presentes quanto velhinhos em fila do banco às nove horas da manhã. Nossa. Geralmente, as olheiras, né? Tem o fator de cansaço e o fator genético. Então, teria que avaliar qual o fator que está deixando ela com tanta olheira. Mas tem preenchimento, tem clareamento. Tem alguns tratamentos, sim. Mas primeiro teria que ser necessário uma avaliação. É, tudo é bom avaliar antes para ver como que ela faz. Isso, mas aí tem que ver o primeiro fator. Se ela descansa e ainda continua com a olheira, provavelmente deve ser genético. Mas a gente teria que avaliar mais a fundo para indicar o melhor tratamento. Mas tem solução? Tem, tem solução. Hoje em dia tem preenchimento com ácido e alurônico que você pode fazer na olheira que dá super resultado. Ai, que bom. Então, já pode vir aqui na sua ibele acabar com a sua olheira. O Guilherme Ferrarig perguntou, o que fazer para diminuir ou controlar a oleosidade na pele e na área do rosto? É a mesma pergunta que a Mariana fez, né? É, ter os cuidados diários, né? De lavar o rosto com sabonete específico, pelo menos três vezes ao dia, esfoliar, fazer uma limpeza de pele que já vai ajudar bastante. É um peeling químico, se for o caso. Aqui vocês fazem muitas vezes? Fazemos, fazemos, sim. Tem até promoção de limpeza de pele. A limpeza de pele dói? A pergunta é que não quer calar. Olha, não dói, mas assim, tirar os cravos, né, incomoda um pouquinho, mas é bem tranquilo, vale bastante a pena o resultado. A Sintese Underline Zen perguntou, eu queria saber qual o melhor tratamento estético indicado para celulite e em quanto tempo consigo ver resultados promissores? Então, os tratamentos geralmente são dez sessões, mas com as cinco sessões você já vê uma boa diferença. E há vários tratamentos que você pode realizar. Tem massagem modeladora, o próprio Ecos, que a Mônica tá fazendo, um Carbox. Aí a gente vai fazer um pacote personalizado de acordo com cada casa, mas com cinco sessões geralmente associadas à alimentação e à atividade física, o cliente já tem um bom resultado. Todo tratamento tem que ser associado à alimentação e à atividade física? É, não tem jeito. Sem atividade física e sem comer direito, a gente tem resultado? É difícil, porque realmente, assim, o nosso corpo representa aquilo que a gente come. Então, se a gente não se alimentar corretamente, não beber bastante líquido, o resultado vai demorar. Você vai ter um resultado, só que vai demorar muito mais. Então, se você teria um resultado com cinco sessões, você vai precisar de dez, quinze. Então, a alimentação é essencial. Nem só pelo lado estético, mas pela qualidade de vida também, né? Ah, com certeza. Saúde, em primeiro lugar. Com certeza. Essa pessoa é fitness, entendeu? Eu tô querendo chegar lá ainda. Estamos tentando. Carol, underline Avelar. Queria saber como faço pra tirar ou evitar aquelas manchinhas de espinhas no rosto. Manda beijo. Beijo. Então, como que ela faz pra tirar essas manchinhas? Então, pra evitar, o ideal é não mexer, né? Pele com espinha, não se mexe. Se você tá com espinha, com cravo, vem fazer uma limpeza com um profissional habilitado. Não mexe em casa, porque realmente mancha. Tá? Depois que manchou, tem que usar um ácido. Fazer um tratamento de clareamento, né? O ideal é usar um ácido e sempre protetor solar. Protetor solar é prevenção. Então, é melhor prevenir do que depois de tentar clarear. Usa protetor solar até dentro de casa? Até dentro de casa. O ideal é você acordar, lavar o rosto da protetor solar e retocar durante o dia. De preferência, né? Então, é controlar também aquela vontade de espremer aquela espinha que ficou olhando pra gente. Não pode, não pode mexer. Madudu PM. Me ajuda a remover os cravinhos sem usar aquela máscara preta. Vem aqui na sua ideia. Pra remover os cravinhos, tem que fazer limpeza de pele. Então, ou você usa máscara, ou você vai fazer uma limpeza de pele profunda que vai retirar todos os cravinhos. É, porque a máscara só tira superficial, né? Mas superficial, isso. Tem uns cravinhos que realmente só fazem peso mediante o vapor de ozônio, né? Uma esfoliação que a gente vai conseguir eliminar todos os cravinhos. E como que é o passo a passo dessa limpeza de pele? Você já chega e já expresso? Não. Quando o cliente vem fazendo a limpeza de pele, a gente faz uma higienização do rosto, né? Uma esfoliação. Ele fica no vapor de ozônio que ajuda bastante a abrir os poros por isso. Porque ele não sente tanta dor e facilita a tirar os cravos. Depois cauteriza uma máscara calmante. E depois a gente finaliza com protetor solar. Aquelas máscaras que estão na moda agora metalizadas. Isso, isso mesmo. A Yasmin Nicole perguntou, mas como que funciona a Soibelli? É tipo uma agência para tratamentos para emagrecer? Não. A Soibelli é uma clínica de estética que a gente está localizada aqui no centro do Rio de Janeiro. E a gente faz tratamento corporal, facial. Você marca uma avaliação sem compromisso. Você vem aqui, faz uma avaliação, fala qual é o seu queijo e a gente te indica o melhor tratamento. É, por exemplo, eu chego aqui falando que eu estou com a pança grande, cheia de celulite. E aí eu estou fazendo os tratamentinhos aqui e vamos ver, né? Vamos. Depois a Mônica vai mostrar o antes e depois. Vou mostrar. A gente vai botar a minha pança para rolo. A Pathy Torrão, gente. A Pathy Torrão tem um Instagram maravilhoso de unhas. Depois você entra lá para eu ver. Ah, depois eu vou dar uma olhadinha. Bombante. Ela perguntou, sempre ouvi dizer que quando a estria fica branca é muito difícil de tratar. Mas a pergunta é, tem jeito? Existe algum tratamento que diminua? Sim. A estria branca tem tratamento que vai amenizar, vai melhorar. Tem tratamento que melhoram até 80%, dependendo de cada caso. Só que aquela pele nunca mais resultou o que era antes. Eliminar a estria não vai ocorrer. Mas melhora já até 80%. E há vários tratamentos. Tem carbox, tem peeling, tem ácido. Você pode fazer o estriorte. Então, dependendo de cada caso, a gente indica o melhor tratamento. Então, assim, para finalizar a minha pergunta. Qual é o melhor tratamento, agora hoje em dia, tecnologia bombando. Qual o melhor tratamento para quem quer perder as gorduras localizadas? Então, hoje em dia, para quem quer perder sem fazer uma cirurgia, é criolipólise. É que está na moda e a tecnologia mais avançada é a criolipólise no momento. E em quanto tempo que a pessoa que faz criolipólise vê resultado? Geralmente, de 3 semanas a 1 mês, o cliente começa a ver os primeiros resultados e ele continua perdendo durante até 3 meses. Então, é um tratamento bem legal e consegue ótimos resultados. Você perde de 25% a 30% na primeira sessão. A Mônica vai fazer, depois ela vai postar o antes e depois. Mesmo. Eu já fiz criolipólise há um tempo atrás, mas eu estava numa fase que eu não estava nada focada. Estava rebelde. Estava rebelde. Então, eu fiz a criolipólise, eu não usei finta. Eu fui só uma vez, eu não voltei, porque não tinha que voltar ali para fazer. Eu já fez o tratamento direitinho. Eu não voltei. Então, assim, eu tive resultado até, mas eu ganhei tudo de volta. Mas poderia melhorar muito mais, né? Eu ganhei tudo de volta muito rápido, porque eu me entupi de chocolate. Então, gente, para quem quiser vir aqui na Sua Ibele, como que a pessoa faz? É, a gente tem as redes sociais, o Instagram, o Facebook, que é a Sua Ibele Estética. Vou deixar aqui na tela para vocês. Isso, tem o WhatsApp, você pode estar agendando uma avaliação sem compromisso. A gente já tem de segunda a sexta, de 9 às 20. Então, quem quiser vir aqui, é só ligar, entrar em contato, falar com a Alessia ou com as meninas que estão sempre aqui também, né? Isso, ou pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, é só agendar uma avaliação. Avaliação é grátis? Grátis. Então, gente, pode ir. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenham solucionado aí as dúvidas de vocês. Então, muito obrigada, Alessia. Até a próxima. Então, beijo, gente. Beijo, gente. Tchau. Tchau, 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 tchau.